O coordenado do plano, com a palavra, o leitorismo da empresa 5, comunicação, senhor Paulo Paulina. O coordenado do plano, com a palavra, o leitorismo da empresa 5, comunicação, senhor Paulo Paulina. O coordenado do plano, com a palavra, o leitorismo da empresa 5, comunicação, senhor Paulo Paulina. O coordenado do plano, com a palavra, o leitorismo da empresa 5, comunicação, senhor Paulo Paulina. nos desliguem ou então coloquem no modo silencioso para que possamos iniciar o nosso trabalho de leirão. Gostaria, por gentileza, que os coordenadores, as pessoas que estão aqui com a relação dos coordenadores pudessem então nos apresentar aqui e iniciamos o trabalho divulgando os compradores que estão presentes junto conosco nesta tarde. Enquanto isso, eu vou referenciando o nosso leilão, passando algumas regras para os senhores e senhoras, compradores desta tarde. O leilão do novo concurso de qualidade dos cafés de Minas traz, neste ano, os cafés da categoria natural em sereja descascada. A partir desse leilão, nesta nova edição do concurso, lotes de café com a volume de 10 sacas de 60,45 kg beneficiados e preparados conforme o regulamento de 2012, sendo cafés do tipo 2 e peneira 16 acima, com vazamento máximo de 5%. Serão leilados apenas 6 lotes e 2 micro lotes. Os lotes a serem leilados são os seguintes. Eu vou ter a oportunidade de levar para todos os senhores, cafés que inclusive já foram aprovados pelos nossos procuros cobradores que estão aqui com a gente. Primeiro lugar, categoria sereja descascada do Sul de Minas. Primeiro lugar, categoria natural do Sul de Minas. Primeiro lugar, categoria sereja descascada do Cerrado Mineiro. Primeiro lugar, categoria natural do Cerrado Mineiro. Primeiro lugar, categoria sereja descascada das Matas Minas. Primeiro lugar, categoria natural das Matas Minas. O micro lotes, primeiro lugar, é o grande campeão estadual na categoria sereja descascada. E o micro lotes, também em primeiro lugar, grande campeão estadual na categoria natural. Nós lembramos as regras deste reunião no novo concurso de qualidade dos cafés de Minas Horápolis. A comissão jogadora, com bosta de 36 juízes de remoto nacional e internacional, definiu em função do nível de qualidade dos cafés apresentados, os lotes vencedores que participaram da prevenção em Leilão. Os lotes selecionados em cada região deverão estar preparados conforme regulamento e depositado em armazéns credenciados até o dia 20 de dezembro de 2020. O leilão vai ter início assim que os compradores se cadastraram da nossa equipe, que já foi anunciado aqui. Compradores e vendedores não pagarão em comissão de venda ou de compra de lotes de cafés, os lotes de cafés, leilados, deverão ser entregues nos armazéns credenciados e o transporte deve ser de responsabilidade do comprador. Os compradores dos lotes pregados, leilados, deverão efetuar o pagamento a todos os dias 18 de dezembro deste ano. Após o pagamento efetuado, o comprador poderá embarcar os lotes adquiridos. O leilão terá lances abertos em cada lote de café, iniciando pelos caminhões regionais e em seguida pelos micro-lotes dos caminhões estaduais. O valor mínimo dos lotes de café leilados será de R$ 1.000,00 a saca. O comprador deverá assinar, no momento da aquisição, um contrato de compra e venda de uma nota promissória no valor integral do lote, que será completa por transferência bancária até o dia 18 de dezembro de 2012. Ainda, toda transação comercial será de responsabilidade do contador e também do vendedor. Os organizadores do novo concurso de guardar com os cafés de Minas Gerais serão responsáveis pela venda dos cafés. não serão responsáveis, me desculpem, pela venda dos cafés e nem tão pouco pelo pagamento dos mesmos. Os dois micro-lotes serão ligados após o leilão dos lotes dos caminhões regionais. Portanto, esse é o nosso regulamento básico. O nosso Bruno, o Brasil do Brasil, que é o Brasil e o Brasil, mas é o Brasil, chegamos para o Brasil, chegamos à Há-D что-lá, para o Brasil e mais décor, e mais事ístico. Por gentileza de Deus, gostaria que cada ano se levantasse, como é que a gente pudesse mostrar a todos vocês, ou então os respectivos representantes que estão aqui junto a gente, da empresa Legenda, Special Prof. Por gentileza, por favor, representantes da empresa, muito obrigado pela presença e as contras aqui. Nós também estamos contando aqui com o Josef, da New Music Company, por gentileza, por favor, representantes da empresa Legenda, que a gente fica contando aqui para todos os presentes. Representantes da empresa Legenda, por gentileza, a New Music Company, a Terra Coffee, representantes da empresa Legenda, São Paulo e o Eduardo, por gentileza, obrigado pela presença. O Café Três Corações, Lauro. Obrigado, Lauro, seja bem-vindo. E Newton Faria, jornada, comércio e representação, que também está aqui conosco para a compra dos cafés que serão apresentados agora para as compras desse lugar. Por gentileza, por favor, pela presença. Queremos agradecer também a Academia do Café, que também tem a sua representação. Muito obrigado aos contratores, a comprador da empresa. Qual que é seu abraço, por favor? Bruno. Obrigado, Bruno. A Luka Café. Também temos representantes. Bruno também está com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. E de patrocínio, meu povo de Santana, que também está conosco. Obrigado também pela presença, pelas efetivas compras desse evento. Vamos iniciar, portanto, senhores e senhores, esse leilão. Desejo boas compras para todos os senhores, todas as senhoras. E nós já temos aqui os representantes dessa compra. Agradecer também aqui a Sponsor de Coffee, que também está presente conosco para a compra nesta tarde de hoje. para os nossos amigos que estão se apresentando. Obrigado mais uma vez a Ema Terra pelo convite, para agradecer a todo o corpo desta empresa prestigiosa do nosso Estado de Minas Gerais. Agradecer a todas as autoridades do governo do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado a todas as nossas autoridades que estão aqui presentes. Nós vamos iniciar, portanto, no nosso setor. Um detalhe importante para ser colocado também como potencial para a compra desses cafés e a qualidade desses cafés apresentados aos senhores que estão aqui, não só para a compra, mas também aos nossos participantes deste evento, deste ano de 2012, é que as lavouras, as lavouras de concessão da região marca de Minas, todas elas estão certificadas pelo set de café. E é, normalmente, um trabalho muito importante, muito bacana, e isso não vem para trás. Essas outras fazendas, essas outras lavouras, elas estão acima de 1.200 metros de altitude e, portanto, apresentam o que seriam de café para esse setor. É um mercado muito importante que a gente coloca aqui para todos os setores. Vamos iniciar, portanto, senhoras e senhores, o nosso lugar, nós começamos pelo primeiro lugar na categoria Cereja de Cascar, no sul das Minas Gerais. E aí, quero já trazer aqui as características desse lote que está sendo apresentado. Café com sabor amadurável, gosto de damasco, pôr-se com açúcar mascavo, café equilibrado com balanço, com gosto de mel, só que o cíclico de cremoso exótico. Esse é o café que nós temos colocado para vocês. Esse café vem do Cerrado Mineiro, município de Patrocínio. Essas são as características desse lote. Nós temos, portanto, conforme o regulamento, em mil reais para esse café que está sendo colocado à venda para todos os senhores no meu lugar do Cerrado Mineiro. Café que vem do município de Patrocínio. Estamos colocando a dispensão dos senhores. Mil reais. Mil reais. Peço um pouco mais. Quem vai abrir o nosso setame nesta tarde de hoje? Mil reais. Mil reais. Tenho mil. Mil. Mil e... Mil reais. Mil reais. Já tenho mil reais. Vamos ver o que se coloca aqui a dispensão. Mil reais. Por gentileza, mil. Eu peço mil e vizentos, mil e vizentos, quem me dá mil e vizentos. Mil reais. Mil e vizentos, mil e vizentos. Eu tenho mil reais. Abrindo o setame já com mil reais. Identificando a empresa, por gentileza, em mil reais aqui. Primeiro lugar, sul de Minas, município de Palma de Minas. Por gentileza. Por gentileza. Primeiro lugar, sul de Minas, município de Palma de Minas. São as características do lado para passar para vocês aqui. Sabor amadurado, doce de camadinha, doce de mel, o cíntrico, o cremoso, café denso, entompado e floral. Portanto, é o primeiro lugar do café sul das Minas Gerais, município de Palma de Minas. Eu vou colocar esse café à extensão de todos os senhores. O café, primeiro lugar do sul das Minas Gerais. Abrindo o setame mil reais, portanto, esse café aqui à venda a todos os senhores. Mil reais, eu tenho mil reais. Mil reais. quem me dá mais, abrindo mil, mil e duzentos, tem mil e duzentos, mil reais. Abrindo conforme determina o nosso avião, tem mil reais para todos os cafés com valor assegurado já em mil reais. Mil reais. Nesse mil e duzentos, mil e duzentos, alguém em mil e duzentos, mil reais, mil e duzentos, alguém em duzentos, é um café muito bom, um café, já colocado as suas características para os senhores. café, primeiro lugar sul das Minas Gerais, com o sindicato de carros, as rainhas, abrindo por mil reais nessa casa de hoje. Mil reais. Senhoras e senhores, um café muito bom, de excelente qualidade. Tô, tô chumindo. É, na hora. Passo, 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 passo pelo estréio. Ok. Sei, sei, sei. Ok. Ah, eu vou te achar. E agora, senhoras e senhores, retornamos com o tempo do nosso lugar. Nós ganhamos mil reais por esse café. Alguém se predispõe a mil e duzentos reais, mil e duzentos, peço de mil e duzentos, com um café de excelência por mais. Nós estamos falando de um café natural, café sul de Minas, município de Pernos de Minas, com as características, sabor amadeirado, gosto de canabino, doce mel, cítrico, cremoso, café denso, cortado e floral. Portanto, aos senhores que já apreciaram esse café, a prova, os senhores já estão sabendo o que está sendo colocado à disposição. A senhora dos compradores, eu pergunto esse há mil e duzentos para esse café. Mil reais é o lote que nós estamos colocando na abertura aqui, e isso vai dar para todos vocês. Claro que eles estão no lotes, já colocados aqui. Primeiro lugar, sul de Minas, município de Pernos de Minas, mil reais. Mil reais. Alguém mais? Esse lote é o de número 95. Estão recebendo aqui as informações do pessoal que está nos acessorando. Portanto, nós vamos passando aos poucos para vocês. café feito pela via natural e que nós estamos colocando à disposição de todos os compradores nesta tarde de hoje. Peço mil e duzentos para esse café. Nós temos mil reais. Alguém em mil e duzentos? Algum comprador em mil e duzentos? Mil reais. Valor assegurado pelo centeno. E nós abrimos, portanto, este leilão do novo concurso da Fonte de Calidade dos Estados Unidos, com esse café do sul de Minas. Espero que eles já foram colocadas a todos os senhores. Mil reais. Alguém mais? Nós estamos mil reais assegurados pelo seu plano. Já abrindo com mil reais segundo o que estabelece o nosso regulamento. Ninguém? Norte noventa e cinco café sul de Minas, município de Carmo de Minas e a nossa região sul de Minas Gerais. Não tendo, portanto, vou passar para o posto neto para ser colocado à disposição de todos os senhores e até a próxima. Vou colocar na vela agora também café pela Via Natural, primeiro lugar, Cerrado Mineiro, município de Patrocínio. Os senhores trabalhadores apontam bem aí um material que os coloca em formato de arroz por três cafés, mas o senhor Fernando, inclusive, para a nossa plantela que também está acompanhando. O município de Patrocínio, primeiro lugar, Cerrado Mineiro, e características desse lote. É um café sabor amadurado, gosto de damasco, doce como açúcar mascado. É o café que nós colocamos aqui, inclusive, como a primeira opção e que nós estamos retornando ao café equilibrado, com balanço, gosto de mel, chateau de círculo, mecanoso e exótico. E nós abrimos com mil reais a oferta para esse lote do café do Cerrado Mineiro município de Patrocínio. Abriu com mil reais, alguém mil, alguém mil, mil reais. Vamos abrir, portanto, já a venda para esse lote do Cerrado Mineiro, o café de Patrocínio mil reais. Mil reais? Mil reais, três corações. Mil reais, três corações, tem mil reais. Alguém mais? Milizantes, milizantes, alguém me dá milizantes, mil reais, tem mil reais. Mil reais, café Três Corações, assegurando, portanto, a compra desse lote. Um café de excelente qualidade, sempre colocado por os senhores, café Três Corações, já sabendo o que está sendo colocado, o que está sendo posto, repito mais uma vez, as características desse café, amadeirado, gosto de damasco, um café muito bom, equilibrado, com um alanço, gosto de mel, sabor cítrico, cremoso e exótico. Mil reais, eu tenho mil. Alguém mais? Milizantes, milizantes, alguém me dá milizantes, café Três Corações, é mil reais. Abrindo as compras na tarde de hoje, mil reais, eu tenho mil reais, que é o valor mínimo assegurado nesse remuneramento que nós temos café Três Corações, dando, portanto, a sua oferta para este café, para esse lote. Alguém em milizantes, alguém em milizantes, mil reais, mil reais, milizantes, alguém em milizantes, eu tenho mil reais, café Três Corações. Vamos lá, meu gente, café de excelente qualidade, café muito bom, sabe o que é o amabilidade, o café que vende patrocínio no Cerrado Mineiro, pela via natural, é um café que estamos colocando aqui e que forne muito mais a sua oferta para o Brasil. É um café que você pode levar e fazer um trabalho muito bom. Se não tiver mais, vamos vender por duas reais de arco-cultura, as vendas, na nossa fonte verde, nesse concurso, o novo concurso da Fonte Comunidade, nessas vendas, nesses cafés especiais que estarão chegando até os segundos. Eu tenho mil reais. Alguém em milizantes? Alguém em milizantes, mil reais, café três corações. Se não houver mais alguém interessado, vamos vender a mil reais. Que é o valor mínimo desse lote colocado aqui pela organização do sertão. Alguém mais não? Nenhuma? Vamos vender a mil reais nesse segundo lote. Primeiro lugar no Senado Mineiro no município de patrocínio. Dole e duas e vou vender a mil reais, não havendo mais opção por parte dos senhores compradores aqui. mil e duzentos é a pedida que eu faço. Agora, pela licença, alguém em mil e duzentos? Não havendo a pedida café três corações, muito obrigado, na sala do Paulo Azraí, a café três corações, atribui, portanto, nossas compras o primeiro lugar do café Concerrado Mineiro município de patrocínio. Agora vamos para o primeiro lugar, café que está sendo colocado na expressão das Matas de Minas, município do Alto Taparó. A característica desse lote sabor fritado, doce, gosto de mel, cremoso, sabor de chocolate. Esse é o café que está sendo, esse é o lote de café que está sendo colocado na expressão dos senhores nesse instante. É o primeiro lugar do Pinto Matas de Minas no município de Alto Taparó. A briga mil reais. Alguém mais? Mil reais? Mil reais já tem três corações. Três corações já está com o primeiro lance para esse café também que vem das Matas de Minas, município do Alto Taparó. Mil reais, café a três corações. Alguém mais? Mil e duzentos esse café? Mil reais já tem para Matas de Minas, município do Alto Taparó, esse lote com três corações já iniciamos as compras também, esse terceiro lote colocado na expressão de todos os senhores. Mil reais, peço mil e duzentos, já vem mil e duzentos? Gente, vamos às compras. Café muito bom, café já colocado aqui as suas características são celulares, o seu enfim, as suas características que são características muito boas e que com certeza os senhores levaram também um produto de excelente qualidade. Mil e duzentos, peço mil e duzentos, mil reais já tem, café a três corações assegurando até agora a compra desse lote. Mil e duzentos, alguém mil e duzentos? Mil reais já tem, mil e duzentos, alguém mil e duzentos? Mil reais, café a três corações. Senhores compradores, o lote desse café é um lote de um café com característica, de um sabor frutado, gosto de mel, cremoso, um café de boa qualidade também, que vai com certeza para a sua empresa. Mil reais. Peço mil e duzentos, alguém mil e duzentos? Mil e duzentos. Dona e uma, mil reais. Mil e duzentos, alguém? Mil e duzentos, senhores compradores. Vou vender na terceira partida do martelo a mil reais para o café a três corações e já vai assim fazendo a sua segunda compra na tarde de hoje. Sabor frutado, doce, doce de mel, cremeiros, o sabor de chocolate são as características desse café que nós estamos colocando à disposição de todos os senhores. Senhores compradores, alguém se habilita? Em mil e duzentos reais, terceiro lote sendo colocado à disposição de todos os senhores. Não havendo mais interessado, vou vender, portanto, o terceiro lote desse certame para café a três corações. Dole e três, bandido, uma salva e palmas mais uma vez para café três corações. A empresa que compra o segundo lote e o terceiro colocado para a disposição de todos os senhores. e o terceiro lote. Então, eu quero a disposição dos senhores agora, café e cereja descascado, o conhecido CD. Nós vamos para o primeiro lugar do Cerrado Menino, município de patrocínio característico desse café, sabor cíntrico, avalubado. e quero mais uma vez aqui parabenizar aqueles que participam deste concurso, concurso que tem crescido ao longo do início do ano. O governo do Estado de Minas Gerais está de parabéns, parabéns também a todos os produtores e produtores. Nós sabemos a luta que está para que todos vocês introduziram um café de excelência, um café de qualidade, mas sabemos também o apoio dessas nossas autoridades, principalmente o governo do Estado de Minas Gerais, da EMAGER, no sentido de fazer com que todos vocês possam produzir nesses cafés que hoje estão sendo apresentados aqui para os nossos contadores e para o Estado de Minas Gerais e para o nosso país como um todo, porque muitos cafés aqui também têm representação nacional. É importante a gente dizer isso aqui para todos vocês. Em primeiro lugar, o Cerrado Menino, na categoria CD, município de patrocínio, sabor cítrico e averutado, coloca a venda portanto esse café. A mil reais a saca dentro desse lote. Quero lembrar que no final da venda desses lotes normais nós teremos também dois micro-lotes que estarão sendo colocados à disposição de todos os senhores. Portanto, a brinda em mil reais. A brinda em mil reais, café, três corações, já a brinda em mil reais também para a compra desse lote. Repito, o pessoal está me informando aqui, a manhã sempre do local estão vocês. Café certificado. Café que estão em lavouras acima de 1.200 metros da atitude e portanto traz a maturidade excepcional para esse produto que está sendo apresentado para todos vocês. Portanto, eu tenho mil reais com café de restrições. Alguém mais? Alguém mais? Mil reais? 1.200? 1.200 reais. 1.200? Empresa? Academia do café. Academia do café, 1.200 reais. Tem 1.200? 1.200 reais. Alguém mais? 1.200? Eu peço 1.400. 1.400 reais por seu lote. 1.200 eu tenho com a Academia do café. Academia do café, comprador em potencial, já com a sua oferta para o caso de hoje, 1.200 reais. Alguém? em 1.400? 1.400? 1.400? É um café de extrema qualidade, é um café que quem já deu o lance sabe do que está levando. Portanto, convoco os senhores com a coisa a fazer as suas ofertas. 1.400? Alguém? 1.400? 1.400 reais. Café certificado, lavoura, assina de 1.200 metros de altitude, um café de excelente qualidade sendo colocado à disposição de todos os senhores. 1.200? 1.200? 1.200? Academia do café? 1.400? Alguém? 1.400? 1.400 reais. Alguém? 1.400? Estou pedindo 1.400 para este lote. É um lote pequeno a ser considerado, gente, mas é um produto de primeira qualidade, um produto de excelência, uma pedra preciosa que vocês estão levando para casa. Primeiro lugar do Cerrado Mineiro, município de patrocínio. 1.200 eu tenho. Para a Academia do Café, 1.200. 1.400 reais. Alguém? 1.400? 1.400? Alguém? 1.400? 1.200? 1.200 eu tenho. Se não tiver mais, vou vender. 1.400? Eu peço 1.400 reais. 1.400? Alguém? Senhores compradores, alguém? 1.400? Se predestõe a fazer essa compra, 1.400? 1.200 reais. Se não tiver mais, vou vender. Primeiro lugar do Cerrado Mineiro, município de patrocínio. Goliúma? 1.200 reais. 1.200 reais para esse lote. Goliúma? Goliúma? 1.400? Alguém? 1.400? Senhores compradores, não vou vender a 1.200 reais. Vendido à Academia do Café, uma salva de palmas, portanto, à Academia do Café, comprando esse lote. Parabéns, leva um bom produto para casa. A empresa, com certeza, há uma grande, uma grande diferença e vai ganhar muito valor à empresa. Muito obrigado, à Academia do Café. primeiro lugar agora Matas de Minas, município de Espera Feliz. Vamos para o café primeiro lugar, lá do município de Espera Feliz, café Matas de Minas, característica do café. Sabor de mel, gosto cítrico, doce, cremoso, sabor chocolate, sabor palilha. Portanto, outro café especialista colocado à disposição de todos os senhores. Vamos lá, vamos abrir, portanto, R$ 1.000,00. R$ 1.000,00 para esse café. R$ 1.000,00. primeiro lugar, Matas de Minas, município de Espera Feliz. Alguém? R$ 1.000,00? Esse é o lote número 90, para o senhor necessitui aí também com as marcações que os senhores têm necessitando. Alguém? R$ 1.000,00? Abrindo, portanto, a venda desse café em R$ 1.000,00. Conforme o que predispõe do nosso regulamento, os lotes serão abertos em R$ 1.000,00. R$ 1.000,00. R$ 1.000,00? Alguém? Contadores? R$ 1.000,00? Não havendo oferta para esse café? Não havendo oferta para esses lotes que estão sendo anunciados, evidentemente nós lutaremos logo ao final colocando esses lotes novamente à disposição de todos os senhores. R$ 1.000,00? Alguém em mim? Ninguém? Nós voltamos então para esse café de R$ 1.000,00. Primeiro lugar... R$ 1.000,00? Quem deu R$ 1.000,00? Ah, não está em cima. A empresa, por favor. Vila Café. Vila Café. Passar um de palmas à Vila Café. Só poderia... Por gentileza, recuque aqui os nossos lugares de compra do, assim fica mais fácil para que a gente possa estar identificando os compradores. Muito obrigado. R$ 1.000,00? Já teve que eu tanto em R$ 2,00 aqui. O café colocado a desprezenta ao café do município de Espera Feliz, Mata de Minas. R$ 1.000,00. Alguém mais? Alguém mais? Peço R$ 1.000,00. R$ 1.000,00. Alguém me dá R$ 1.000,00 nesse café? Café, repito mais uma vez, sabor de mel, gosto cítrico, cremoso, sabor chocolate. Olha a qualidade desse café que está indo para o mesmo para vocês. Foi muito bom, feito lá na nossa querida Espera Feliz, nas matas do nosso estado de Minas Gerais. Eu tenho R$ 1.000,00. Alguém? R$ 1.000,00? R$ 1.000,00? Senhores compradores, ninguém? R$ 1.000,00? Doe uma. R$ 1.000,00? R$ 1.000,00? Ninguém mais? Doe duas. E vamos ver, portanto, R$ 1.000,00, preço mínimo, esse lote, é o lote do Matas e Minas, município de Espera Feliz. R$ 1.000,00? Alguém mais? Ninguém? Vendido, portanto, a empresa, por gentileza, Vila Café, anúncio do Congresso Vila Café Limitada, Rúbia, Rúbia, que está aqui com a gente, uma salva de paus à Rúbia. Aplausos. 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 A ala feminina entrando para as compras aqui, quem sabe, a ala feminina não, aqui nada para frente aqui, foi nosso leilão, não é, Lúbia? Muito obrigado. Obrigado por ter, muito bem, esse café, por essa empresa, por esse juízo, aqui do nosso Estado de Minas. Vamos agora, para o primeiro lugar, sul de Minas Gerais, município de Carmo de Minas. Características desse café. É o lote 05, né? Sabor de mel, a veridade, o gosto doce, o chão do caramelo, e o gosto de palmilha também. Bom, vamos lá então. A brinda é R$ 1.000, R$ 1.000, preço mínimo, R$ 1.000. R$ 1.000, R$ 1.000, senhores compradores, abrindo, portanto, aqui as vendas para esse lote aqui. R$ 1.000. R$ 1.000, café, lote 05, município de Carmo de Minas, sul das Minas Gerais, sabor de mel, a veridade, o gosto doce, o chão do caramelo, o gosto de palmilha. Senhoras e senhores, café certificado também, café que está, fazendo estar acima de 1.200 metros de altitude, café também produzido com excelência, para todos os senhores, são colocados aí, portanto, esse lote. R$ 1.000, alguém em mil, para esse café, do sul de Minas, Carmo de Minas, abrindo, portanto, aqui R$ 1.000. Alguém em mil, que é o mínimo, colocado aqui, no evento, para a compra de café, a compra do lote. São três lotes, a gente vai colocar na exposição, e portanto, os senhores têm a oportunidade de fazer essa compra. Abrindo em R$ 1.000, alguém em R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, alguma empresa para compra, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, não há interessados, para esse primeiro lugar, sul de Minas, município de Carmo de Minas, R$ 1.000, R$ 1.000, Alguém em mil? Não, tendo portanto, para a Dúlis, e abrindo portanto, no seu cano, para esse café, nós vamos gostar, nós vamos passar, para o próximo café. Vamos colocar agora, então, imediatamente, a venda à disposição dos senhores, os cafés campeões. O campeão estadual, é café com uma categoria natural, é café na região Cerrado de Minas, município de Patrocínio. A nota que esse café, foi de 90,66 pontos. o Cerrado de Minas, município de Patrocínio, com nota de 90,66 pontos. O Cerrado de Minas, abrimos portanto, a venda. Abrimos portanto, a venda. O café é o café campeão, nós colocamos na abertura, desse café, desse micro-óptimo, R$ 1.500,00, já para a abertura, das ofertas. R$ 1.500,00, uma saca, de 60 quilos, o café campeão, do estado de Minas Gerais, os senhores compradores, levarão para as suas propriedades, para as suas empresas. R$ 1.500,00, alguém é R$ 1.500,00? Está repetindo a categoria, a categoria natural, para esse café, e nós tivemos aqui, os provadores, aqueles que estiveram, autenticando a qualidade desse café, a média, de 15 provadores. 115 provadores. E a nota média, foi essa, que nós estamos colocando aqui, para vocês, 90,66. Portanto, se 15 provadores, chegar a mais, a conclusão, a média, o que se paga, de um café absolutamente, de qualidade, o que valeu, portanto, o primeiro lugar, nesse estado de Minas Gerais, nessa categoria, a categoria natural. 1.500 reais. Alguém é 1.500? 1.500 reais é um café campeão, 1.500 reais. Estamos abrindo portanto as vendas desse Nicolotti, é uma saca de 60 quilos a 1.500 reais que nós colocamos nesse concurso de qualidade de café desse sertaneio que é o Inhão. 1.500 reais. Senhores compradores, alguém? 1.700 reais, café balonesa. Uma salva de palmas, café balonesa, 1.700 reais. 1.700 reais. 1.700 reais, café balonesa. Café balonesa, que é a sua compra. 2.000 reais para o consórcio de café formado aqui pelos compradores. Uma salva de palmas. Formado aqui na Academia do Café, a Legender e nós temos também o Café Três Corações e o Café Vila, que também estão conosco. 2.000? 2.000 reais. 2.000 reais, muito obrigado. 2.000 reais. Alguém mais? Alguém mais? 2.200, café balonesa. Estou recebendo aqui já as informações. 2.200, uma salva de palmas. 2.200. Estamos lá. Ainda está quente daquilo que a gente precisa levantar nesse café. 2.200. Mas, nós estamos bem, nós vamos chegar lá. 2.500 reais. 2.500. Uma salva de palmas. É o consórcio também. 2.500 reais. 2.500. 2.500 reais. Gente, esse café ou esses cafés apresentados aqui, além do efeito da venda de um preço bom para esses produtores de café, existe um outro efeito que é um efeito psicológico, que é um efeito interessante, não apenas para Minas, mas para o Brasil. O conceito de quem produz um bom café, de quem tem referência em produção de café, como é o nosso estado de Minas Gerais. Mas, para o nosso país, existe uma referência. Quando a gente coloca Minas Gerais com esta venda, muito boa, de um café que chega em primeiro lugar, que é campeão do estado, e que vai alcançando o preço que tem que ser, que tem que ter. Então, quero agradecer o consórcio mais uma vez por dar essa oportunidade. São 2.500 reais o consórcio, ofertando, portanto, na parte de hoje. O consórcio é formado, e o pessoal está aqui passando aqui, pela Academia do Café, pela Ex-Mulher, pela Vila Café e pelo Café Três Corações. Muito obrigado por vocês estarem se consorciando e fazendo, portanto, essa oferta de 2.500 reais nesse café. 2.500. Alguém mais? 2.500? 2.500. Alguém a 2.700? Alguém a 2.700? 2.500? 2.500? 2.500? Alguém mais? 2.500? Se não houver mais interesse, vamos fechar 2.500 reais. E posso dizer aos senhores, a levar-lhe um café de boa qualidade, com um preço extremamente bom para as suas respectivas empresas. 2.500? Não havendo mais, vou vender ao consórcio formado para a compra desse lote. Aliás, um micro lote. 2.500? Dole uma, dole duas. Ninguém mais? 2.500? Está pedindo uma salva e palmas ao consórcio Academia do Café, a Ex-Mulher, Vila Café, Três Corações, na Taterra. Muito obrigado pela compra dos senhores. Vamos agora para o café Cereja Descascado, Café CD. Primeiro lugar. Campeão estadual, categoria Cereja Descascado, região das Matas e Minas, município de Espera Feliz. A nota desse café foi de 92.25. Nós vamos para o micro lote desse café, vamos para a pena, a vida é 1.500 reais. 1.500 reais. 1.500. 1.500. 2.000. 2.000 reais. 2.000 do consórcio, consórcio se mobilizando, 2.000 reais. 2.000 reais para o consórcio, 2.000 reais. Passar um palmo ao consórcio, vamos lá, vamos animar essa turma aí. 2.000. Nós podemos mais, vamos em frente, 2.000 reais. 2.000, alguém mais? 2.200, 2.200, alguém em 2.200? 2.200, alguém em 2.200? 2.000 reais. Nós temos também o pessoal que está participando desse legal, participa também através do telefone, está dando seus lances também para os negócios atuados na tarde de hoje. 2.000 reais. O consórcio dá 2.000 reais nesta categoria CD, região das Matas e Minas. A Fé de Espera Feliz, nota desse café 92.2, ou seja, 92.25 para ser mais exato, viu? 2.000 reais. É o consórcio, oferta do consórcio que coloca aqui para a gente na tarde de hoje suas compras. 2.000 reais. Alguém em 2.200? 2.200? Alguém se habilita? 2.000 reais já temos garantido pelo consórcio. 2.200? Fornindo também para os compradores que estão aqui conosco, se nós temos a possibilidade de 2.200 na tarde de hoje para esse café. É campeão estadual também em que nós estamos colocando a disposição dos senhores e das senhores para as compras na tarde de hoje. O consórcio tem 2.000 reais. 2.200, alguém em 2.200? Alguém se habilita? 2.000 reais. 2.000, se não temos mais ninguém para as suas ofertas nesse café campeão estadual, vou vender. A 2.000 reais. O consórcio tem uma, é do consórcio, portanto, esta oferta. Onde uma, dole duas, ninguém mais. Ventindo, portanto, a 2.000 reais, a salvação dos nossos consórcios também levando este café. Senhoras e senhores, eu quero dizer aos senhores compradores e senhoras compradores para que se dirijam aqui junto com o nosso pessoal de fora, para que possam já acabar de formalizar os negócios. Bom, na sequência nós vamos ter aqui o cerimonial, recebendo inclusive o governador do Estado de Minas Gerais. Quero agradecer a todos vocês, parabenizar neste momento a todos os produtores e produtoras. Muito obrigado, muito obrigado a uma terra mais uma vez pelo convite, foi um prazer que podemos estar aqui com todos vocês. Uma boa tarde, um bom final de ano, um feliz Natal para todos vocês. Nossos agradecimentos ao legoeiro Ronaldo Malveira. Parabenizamos as empresas que adquiriram os cafés, os parceiros e todos que colaboraram. para a realização do legoeiro, o 9º concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais. Senhoras e senhores, anunciaremos agora os classificados em 2º e 3º lugares, o 9º concurso de qualidade dos cafés em Minas Gerais. Os produtores irão receber uma roçadeira derrissadora portátil de café e um troféu. Os prêmios são oferecidos pelas cooperativas Copercam, Coopassa, Coopama, Minas Sul e serão entregues posteriormente pela organização do concurso. Solicitamos aos agricultores que se levantem e permaneçam de pé à medida que forem anunciados. 3º lugar, categoria natural, região do estado sul de Minas. 3º lugar, Luiz Flávio Pereira de Castro, do município de Carmo de Minas. Região do Cerrado Mineiro, Eliane Lourenço de La Risse, de Patrocínio. Região das Matas de Minas, Aides Gomes Monteiro, do município de Alto Caparaó. Categoria Cereja Descascado, região sul de Minas. Fazenda Sertãozinho Limitada, do município de Botelhos. Região do Cerrado Mineiro, Eliane Lourenço de La Risse, do município de Patrocínio. Matas de Minas, Vanderlei Paulo Martins, do município de Araponga. Classificados em 2º lugar, na categoria natural, região das Matas de Minas, Carlos Roberto de Miranda, do município de Araponga. O agricultor receberá o troféu a medalha de sustentabilidade. Na categoria Cereja Descascado, no sul de Minas, Álvaro Antônio Pereira Colli, do município de Carmo de Minas. Do Cerrado Mineiro, Francis Maria de La Risse, do município de Patrocínio. No sul de Minas, Maria Eliane Moralem Bonetti, do município de Pedralva. E da região do Cerrado Mineiro, o comercial Mineira S.A., do município de Varjão de Minas. Lembramos que os prêmios serão entregues posteriormente pela organização do concurso. Os troféus dos 2º e 3º lugares podem ser retirados neste momento na sala à esquerda do palco. Portanto, a linha de luta. Os vencedores de cada categoria serão anunciados daqui a pouco em comunidade com a presença do governador Antônio Anastasia. Nós convidamos os compradores deste legão a permanecer um auditório nas primeiras fileiras para a solidariedade de encerramento do 9º concurso de qualidade dos cafés de Minas. Desejamos que os produtores também devem se dirigir ao local desertado por gentileza. Desejamos uma ótima par de aplausos. nos preparados de pedra de pedra de pedra de pedra de pedra e de fim dosbecis. Mundo de pedra de pedra de pedra de pedra e de fim dosbecis também devem ser utilizado assim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.